Hoje, esse negócio de direct, de evento, de anúncio de jogos, a galera tá pegando umas piras muito estranhas, mano. Que... Qual que é a intenção desses eventos aí, né? É mostrar os jogos que vão sair nas próximas temporadas aí de cada console, beleza? É... E é isso, mas o pessoal acha que todo anúncio, todo evento tem que ter alguma coisa nova, algum jogo novo. E não dá pra fazer isso, né? A gente sabe que principalmente os jogos grandes, alguns aí levam anos e anos e anos pra ser produzidos. E não dá pra cada três meses, cada dois meses, as empresas ficarem anunciando bomba, assim, né? O que a gente tinha antigamente eram alguns poucos períodos de anúncio, né? Mais conhecido como a E3, né? Na época da E3 era um festival, assim, de anúncios. E fim de ano também costumava ter alguma coisa. Hoje tá super diluído. Essas apresentações aí, a Sony mesmo tinha acabado de fazer uma e tinha feito outra antes. A Nintendo, mais ou menos a cada três meses, também faz uma temporada de anúncio, né? A Microsoft, então não tem como ficar fazendo tanto anúncio bombástico em toda feira. Mas ainda tem uma cobrança grande na internet, como se fosse um episódio de uma série, né? Essa que é a impressão que me dá. Que quando o pessoal vai assistir esses eventos, eles estão esperando, assim, ter emoções, ter surpresas, plot twists. E quando não tem esse anúncio de jogo, eles ficam meio decepcionados. Inclusive, ontem, velho, no Blue Sky lá... Eu tô usando Blue Sky, quem quiser me seguir lá, eu não posso ver a coisa interessante, mas tá lá. O Blue Sky do Velberã, só me procurar lá, né? Velberã mesmo. E eu vi uma pessoa dando nota, nota pro State of Play. Hã? Ih, como assim? Eu vou começar a dar nota pra esses eventos agora, velho? Tipo, quais são os critérios pra definir a nota? Apresentação, entretenimento, gráfico... O que que é? Eu não entendi, velho. Juro que eu não entendi. Daqui a pouco, galera vai começar a procurar no Metacritics lá a média da nota dos eventos pra avaliar os eventos dos caras. Negócio assim, meio sem noção. Né? Então, eu acho assim que em vez de avaliar os eventos, a gente tem que avaliar os jogos que são apresentados, né? Se tem coisa que interessa, coisa que não. E como nesses eventos eles praticamente anunciam tudo, que tá saindo, eles mostram coisa pra todo gosto, pra todo público. E eu mesmo, tem muita coisa nova que sai que não me interessa. O Ghost of Yotai, é Yotai, né? Que tá saindo aí, apesar de eu achar assim, ó, a cara meio interessante, provavelmente eu não vou jogar quando vai sair. Então, dane-se os Horizon lá, né? Remaster de Horizon. Mas eu não gostei nem do não remasterizado, não vou jogar o remasterizado. Né? Beleza. O que, assim, eu fiquei interessado, né? Não exatamente o que eu vá jogar, porque eu tô jogando PC, foi Power World pro PlayStation 5, porque é um caso aí que eu tô acompanhando na indústria, né? Aliás, é bem interessante que Power World saiu em 68 países pro PlayStation 5, mas não saiu pro Japão. Ele não tem data de lançamento indo pro Japão por causa das tretas com a Nintendo, provavelmente. Né? Mas nos outros territórios aí tá saindo. Então, eu achei interessante esse anúncio e... Só. Pra mim só, mas tá bom. Não teve nada pra mim nessa. Vamos pra próxima, né? Que teve lá o anúncio da Nintendo, eles meteram... Na Direct da Nintendo, né? Na última, eles meteram lá o anúncio do Capcom Fighting Collection que eu acho que vai trazer os Capcom vs SNK. Eu quase enfartei lá. Fora isso daí, o Project Justice, Power Stone, mais um monte de jogo aí que tava na geladeira da Capcom, né? Tudo numa coletânea, só pô. Só aquilo lá pra mim já valeu o evento inteiro, entende? Mas não acho que é pra isso não, sabe? A gente tem que avaliar mais os jogos que são apresentados do que a apresentação geral em si. Até porque muitas das coisas que saem nesses eventos aí é pra tudo quanto é console, sai pra PC e tal. Então mesmo, por exemplo, ah, eu não tenho Playstation 5, não gosto do Playstation 5. Beleza, mas tem um monte de coisa que foi anunciado lá que vai sair pras outras plataformas também, né? Então é interessante a gente acompanhar pra causa disso daí. Não é mais sem exagero. Só que dá saudade, né? Na época de E3, eu até tava vendo, meu filho me mostrou um meme com o Satoru Uata e o Regis, o Rigi, né? Que era, respectivamente, o CEO da Nintendo no Japão e o CEO da Nintendo da América. Fazendo o anúncio do Smash Bros. Aí eles fizeram uma lutinha, né? Toda editada, claro, né? Mas eles fizeram uma lutinha bem massa, assim, uma apresentação massa pra caramba, mostrando o Smash. Acho que foi o Smash. Acho que foi o Smash, aquela lá. E na época de E3, que eram vários anúncios, várias publishers anunciando ao mesmo tempo, eles tinham que chamar a atenção da galera de alguma forma. Então eles metiam alguns memes, assim, e a Nintendo fazia uns lances fantásticos, né? Algumas outras empresas também, mas a Nintendo sempre metia uma dessas, principalmente envolvendo o Rigi e o Satoru Uata, né? Teve uma época que eles estavam bem memezentos, assim, fazendo bastante meme. Foi massa, fizeram aquela dos bonequinhos entrando nos bastidores da Nintendo e o Rigi dando um raio laser no carinha e pedindo o Mother 3, né? Eram épocas boas, aquela lá que... Aí sim, tinha mais entretenimento nessas apresentações, né? Mas... Aí o Satoru Uata, né? Faleceu, o Rigi se aposentou, né? Da Nintendo e... Começaram a fazer Direct com uma frequência bem mais alta. A Nintendo mesmo saiu da... Agora não tem mais E3, né? Tem a Summer Game Fest, que roubou o lugar da E3. E... Aí... As grandes publishers saíram desses eventos, né? Dos eventos grandes. Eles fazem os eventos próprios deles separados. Então, como... Hoje já vem muito público assistir esses eventos, né? Os caras não se esforçam tanto em fazer essa parte do entretenimento nas feiras. É só apresentação dos jogos mesmo, né? A gente curte aí quando tem coisa legal, novidade bacana, mas... Fica nisso. O que me magoa mesmo nessas apresentações é quando não só não mostram novidades interessantes, mas quanto... É... Eles só mostram... Gameplay muito editado e CGI, né? Não que isso daí não seja legal, né? Ver o CGI do jogo, porque mostra o conceito e tal. Mas o que a gente quer ver é um gameplay. E gameplay corrido, não um gameplay editado, que gameplay editado tudo parece muito interessante, né? A gente vai ver se o jogo é bom mesmo nos corridos. Então eles podiam aproveitar mais esses eventos aí, já que atrai tanto público pra mostrar melhor os jogos pra gente. Isso daí são critérios que eu acho que... É... De se avaliar, né? Na qualidade de uma apresentação dessa ou não. Moral desses eventos é assistir um monte de jogo que nunca vamos ter tempo de jogar. Marcelo Polecran comentou aí. É bem isso, velho. Por quê? É... O evento da Sony ontem, quantos jogos foram apresentados? Sei lá, uns 20. Sei lá, conseguiu jogar tudo isso? Não! Não vai conseguir jogar isso tudo, nem que você... Vire streamer e fique 24 horas por dia jogando. Não dá tempo de jogar tudo. Então a gente vai ter que pensar, ver o que é mais interessante ou não, né? A gente vai ter que fazer escolhas. É só que... É... Que comentaram aqui, né? Esse... Problema aí da galera. Fala... Ai, me decepcionei. Flopou e não sei o quê. Pros eventos, muito... É em cima de hype que fazem, né? Por exemplo, a Nintendo anuncia uma Direct. Mano, chove de gente fazendo vídeo falando que vai ter Direct. Muito desse problema aí, né? De hype e tudo mais, é porque galera vai fazendo muita expectativa. Nisso daí eu vou fazer meia culpa, né? Porque isso daí é coisa de influenciador, é... Tá na minha área aí e eu sei como isso daí funciona. Então, por exemplo, a Nintendo anuncia uma Direct, mano. Chove de gente fazendo vídeo. É... Falando que vai ter Direct e começa a fazer especulação e que vão anunciar o Silk Song e o Switch 2. Mesmo a Nintendo falando que não vai colocar nada de Switch 2 na conferência. Eles vão falar que vai ter Switch 2 e... Metroid Prime 5 e... Bayonetta 6 e... Não sei o quê. Bloodborne Remastered pro Switch. E... Bota um monte de pilha lá na galera. Claro que nos nossos devaneios, né? Nos nossos sonhos molhados, a gente sempre pensa que vai aparecer um monte de jogaço que a gente quer ver aí. E... Tipo, não vem. Não vem. É o que acontece, né? A expectativa lá em cima. Não vem isso daí e a galera se decepciona. Aí fica... Pô! Né? Mostra um monte de jogo legal. Mostra um monte de proposta legal. Mas o pessoal fica... Pô! Foi uma porcaria porque não tinha as coisas que... Eu tava esperando que acontecesse e que ninguém falou que ia acontecer. Eu, quando vou assistir essas feiras, eu sempre comento, né? No começo das lives aí, que a gente sempre acompanha em live. Né? Quais são suas expectativas? A minha expectativa é me decepcionar. Eu não espero nada. Então, se eu não receber nada, beleza. As expectativas foram atendidas. Ok. Se tiver alguma coisa legal, aí é lucro. Aí eu fico feliz. Eu inverto as expectativas. Em vez de esperar muita coisa, não espero nada e que vier lucro. Beleza? Por isso que eu dificilmente reclamo de uma apresentação dessa daí. Porque, por mais que, tipo, é meia hora mostrando o jogo, mostram 20 jogos, 19 não me interessam, se um lá me interessar, eu já fico animado. Né? E é isso aí.